Rogério, as pessoas não sabem, acho que é melhor começarmos já a conversa assim, já para deitar abaixo de todas as expectativas, que é, eu e o Rogério, já em tempos, praticámos ficcionadamente o coito, o sexo, a cópula, o pinanço cinematográfico. Se não vejam. É isto, Rogério, é verdade. Eu acho que é melhor, porque as pessoas depois vão descobrir. Nós já descobrimos já. Tu tens coragem de dizer essas coisas. Esta sou eu e este é um rato, o Rogério Zamora. Ó, Rogério, tu lembras-te disso? Foi a minha primeira... Cá está. Podemos passar isto? Ah, nós temos bolinha, é na boa, é na boa. Isto não é um duplo, isto foi mesmo o Rogério que ali estava a dar o corpo ao manifesto. A verdade... Temos que dizer... Belo rabo, meu cara. O que é que o Zé... Verdade? O que é que eu não fiquei em casa? Ó, Rogério. O que é que eu não fiquei em casa? Lá em que programa, da SIC é que chegas e digas logo, belo traseiro, meu caro. Não! Não, mas... Nem a nossa julinha faria um bocado. Não, não, não tenho palavras. Olha, mas desta cena... Lembras-te o que é que o Zé Fosé Gai Costa dizia durante esta gravação? Ah, o Zé Fosé Gai Costa é realizador. Primeiro, a posição em que nós estávamos é... Quer dizer, pode-se pindar em qualquer posição, não é? É verdade. Tens alguma preferida? Não, mas esta não era possível. Esta não era fácil. Nós estávamos assim, é oblico. Sim, por causa do palheiro, exato. Tínhamos os fardos de palha, não faziam rampa, não é? Não era muito fácil. Lembras-te? Sim, sim. Tínhamos o pó da palha. O pó da palha. E tínhamos a voz da Fosé Gai Costa que dizia... Só uma hora! Não gemas! O homem não geme! O homem não geme! Xulmena! Sofre! Aperta-lhe a mama! Dá ao rabo! É verdade. Isto era o som que nós tínhamos. E o Rogério era num de género. As pessoas não têm noção do que é que acontece nestas cenas. É verdade, é verdade. Imaginem-nos filmes ditos profissionais, não é? É verdade, ditos profissionais. Mais para cima, mais para baixo. Achas que é assim? Deve ser assim, não é? Eu um dia vi um documentário na televisão. Sobre filmes pornográficos mesmo? Sim. Em que uma senhora dizia, uma realizadora dizia, não dizia com esta palavra, usava a outra, mais corrente, ou ejaculas ou vamos almoçar. Isto é muito bom. Isto é um documentário, eu vi este documentário. Justamente. Porque a equipa tinha que almoçar. Isto deve ser uma pressão do demónio, não é? Sim.